E volto no tempo, quando era pequeno até hoje eu lembro Mais um mero sonhador que sonhou em jogar bola Infelizmente se jogou no mundão da droga Eu tô aqui de exemplo pra mostrar Que aqui vem temo ao veneno, não dá pra aguentar Minha coroa aí fora sem notícia dá E toda vez que eu me lembro venho a chorar Deus, quando me lembra me dá um aperto no coração Aqui vem tudo o tempo, não passa a maior ilusão Mas só venho te pedir uma coisa, conforte o coração da minha coroa Deus, quando me lembra aperta o meu coração Aqui vem tudo o tempo, não passa a maior ilusão Mas só venho te pedir uma coisa, conforte o coração da minha coroa Só a visão dos meninos né pai, é mais uma visão É isso mesmo, conforte o coração da minha coroa É o nome da música Conforte o coração Vocês pensaram do nada ali? Não, foi bem assim Já que nós falou do menino, vamos nos passar pelo menino Entendeu? É, na primeira música lá, aquela que nós cantamos pro seu louvor Aí nós falou, vamos nos passar pelo menino Aí eu comecei a raciocinar, sabe? Que o menino falou que o sonho dele era jogar bola Aí eu falei, mas o mero sonhador que sonhou em jogar bola Aí depois ele fala que ele caiu no mundão das drogas Infelizmente se jogou no mundão das drogas E eu tô aqui de exemplo pra mostrar Que aqui dentro é mau veneno, não dá pra aguentar Minha coroa aí fora sem notícia dar E é assim Sem notícia dar O que você confera, você daria pros meninos aí pai? Você acompanha os meninos com o tempo, eu tô aqui Ah é, que jogo é monstro irmão Quando é que eu mostro, o Def também tem nem que falar O Def, ele tá também se mostrando, também é um metrista do caramba Esse moleque tá surpreendendo Conselho, eu não sou ninguém pra dar conselho Mas eu posso dar uma motivação A motivação que eu posso falar é, mano, não continua assim Não tem muito o que fazer Tipo, traça seu sonho, tá ligado? Como meta mesmo, vai pra cima Se é seu sonho, vai pra cima, mano O que importa seu sonho é Não serve não só pra eles, mas pra qualquer pessoa Se o seu sonho é fazer maquiagem Se o seu sonho é jogar bola Se o seu sonho é desenhar Fazer mangá, sei lá Meu sonho é cantar trap, não sei Hoje é que dia, Lã? Hoje, hoje é sábado, né? Hoje é depois de ontem Escuta, pai Qual o seu sonho? Hoje, pai Hoje o Lã de hoje Hoje o Lã, sábado Dia 6 de março, é isso? Você tá falando em carreira, em forma de carreira? Não, o seu sonho, irmão Sei lá Meu sonho? Comprar um chiclete Ter uma família Voltar com a ex Comprar um chiclete Tem uma música curivinha Não sei, qual o seu sonho? Comprar um chiclete A música curivinha era um sonho Que se tornou realidade Estão fazendo até um álbum Não deixa de ser um sonho Vários sonhos estão sendo realizados Mas Lá do fundo, pai, puxa Um sonho que eu tenho atualmente Eu tava falando com ele hoje É formar uma família Ter filhos mesmo, tá ligado? Ter filhos, uma molecada mesmo Sei lá, ter um casal, tá ligado? Eu acho que Às vezes eu vejo o Livinho lá Com o molecão dele Eu tava falando pra eles Isso daí hoje Caralho, é da hora, mano Porque eu vejo e falo Caralho, como é que vai ser Quando eu tiver algo também Acho que é bom sonho Porque, mano Carreira a gente vai conquistando Isso daí talvez não vira sonho, né? E, Young, chega aí, pai Você viu os meninos cantar Aquela música e essa? O que você acha dos meninos aí, pai? Ah, mano Acho que pra fazer uma letra dessa Tem que ser criança pureza 100%, né? Os moleques é pureza Talento puro, canta bem Nessa idade já mandou uma letra foda Tem futuro, mano A oportunidade que você tá dando aqui também, né? Eu vejo que muita gente critica Mas não sabe o que você faz aqui Você chega aqui A casa é lotada de criança Que você dá oportunidade Pra dar a hora demais É não, molecada? Agora uma opinião legal, pai Você que... Pô, tá na música aí um corre Tá na vida, né? Antes da música que você tá na vida O que você acha Dos meninos aí com Carreira Como músico, né? Porque eles sonham isso em si, né? É, eu já... É da hora Visar esse lado Que os moleques compõem Que os moleques têm umas ideias E essa parada Que você falou Não... Não... A gente não tem que visar Digamos assim Ah, pô, não tá saindo a letra Não tá vindo Puta Se não saiu a letra agora Dá uma relaxada na cabeça Esfria Quantas vezes você chorou hoje? Seis Vai dar um rolezinho Lê uma parada Sabe que é bom pra vocês exercitar Pra vocês Começa a pegar Tudo que vocês pensarem de frase Anota no seu celular Tudo que você ouvir Uma frase De uma pessoa que falar pra você Uma parada que te marcar Ó, digamos assim Uma frase boa B Besta, né? Boba Focinho de porco não é tomada Grava na sua cabeça E transforma essa frase Um refrão Não, não, não um refrão Em vários sentidos Pô, mano Focinho de porco não é tomada Caramba Deixa eu pensar outra parada Ó, já rimou Caramba, que louco Mas aí você pega essa frase Transforma em outra Pega uma ação de alguém Pô, meu Achei tão bonito da forma Que tratou aquela pessoa Aquele cara, mano Pô, mano Deixa eu fazer uma letra aqui Relacionada a esse momento Tudo é relacionado ao momento Tudo que você olhar É momento, tá ligado? E ler Ler e escutar os caras das antigas Que tem muito conteúdo Escutar rap Escutar MPB Então, rap Você pedir uma atenção Pro brother ali Que conhece também Devo esse método E mostrar pra vocês Os caras das antigas E vocês, é da hora Pra vocês saberem Quem vocês são hoje Porque vocês cantam Você tem que entender O que vocês Buscar no movimento Pô, mano Mas eu cheguei nessa época Mas Quem bateu o pé Da lá atrás Pra nós estar aqui Aí vocês vão começando A entender o que é O barato, tá ligado? O funk A história do movimento Pra onde tem que levar Pra onde tem que chegar Tá ligado? A música A música é uma parada Que você tem que ter Dentro do seu coração Você pode dizer Que você tem um dom Pro instrumento Que você nunca descobriu Que você não tentou ainda Mas quando você for tentar Pode ser que não seja o instrumento Você toca piano, pai? Espera Eu já vi alguma coisa lá Eu toco minhas musiquinhas Básicas ali Mas leio partitura Cifra Eu aprendi na igreja Mas fui criado na igreja E na igreja O estudo é gratuito Os irmãos da igreja Se reuniam Deu um violino pra mim Aí eu estudei bastante E tipo Hoje eu consigo colocar Isso no funk Esse meu lado Porque eu acho muito da hora E eu acho também Que vocês Acho não Tenho certeza Porque a gente O que a gente acha Não é nosso Então eu tenho certeza Que se vocês Forem Por esse caminho Que vocês estão indo Que vocês estão sentindo Pelo do coração de vocês E levarem Não apenas como um hobby Mas assim como uma parada Que vai se transformar Em um trabalho um dia Vocês vão depender só disso Então façam bem feito Sempre assim como vocês estão fazendo Como você começou pai Quem era o MC que você se inspirava Boladão Boladão da Leste Mas foi o Boladão O Felipe Boladão Que puxou o bonde Que puxou o bonde Aí depois quando eu tive A convivência com o Lelo Com os caras que me inspiraram O Lelo O Chiquinho Que era a dupla do Chiquinho Amaral Entendeu Então tipo E eu tô tendo a oportunidade agora De gravar com os caras Caraca que top Obrigado E lança logo mais Vai vir uma brava aí Um consciente de constentação Muito louco E hoje Qual MC que você falava Curto o cara Eu acho que ele é referência atualmente Na tua visão né Atualmente de agora O que eu acho bom é o Paulinho Gosto do Paulinho Tá ligado É músico Tem uma voz boa E é um mano sorridente É um mano alegre É um mano que traz felicidade também Sabe se impor Tá ligado Nós trocamos um papo E pelo pouco papo Que nós trocou ali Da hora Quando eu era fã dele Todo dia Só quando eu escutava assim Aquela música O meu robô Cadê você Já dá Eu tá te chorando Caso que Sai louco mano Quando eu cheguei aqui O Paulinho pra mim era tudo Se eu conheci esse Paulinho O mundo podia acabar Mas primeiro Eu tinha que conhecer o Paulinho Depois que eu conheci esse Paulinho O mundo podia acabar Rachar no meio Mas depois que eu conheci esse Paulinho Sai louco Minha maior Minha maior inspiração Acho que é o Paulinho Tipo assim Hoje eu chorei Foi por causa assim O Def fez uma música Fiquei feliz pela música que ele fez Muito top Fiz uma música muito rápido Canta aí Def Pra eles verem Ah É assim ó Quando eu era criança Não gostava de estudar Me trancava no meu quarto E começava a canetar Era a diferença E adivinham Ai me copiar Mais um menor favelado Ai estourar Mas eu fui crescendo Ai já peguei já Mas eu fui crescendo E aprendendo Com essa vida louca É Uns amigos morrendo E mau veneno É Ah esqueci mano Agora canta aquela Que você cantou na laje pai Ah aquela do Vitão É Mano E até levanta Pra cantar ela É assim ó Eita pai Fica lá perto dele É assim ó Logo de manhã Não tenho nada pra comer Faço minha oração E peço para o Senhor Primeiramente Só tenho que agradecer Tô na minha correria E sou grato Que me ajudou Não me envolvi com o crime E o meu vício Foi o funk Sou mais um favelado Com a mente brilhante Muitos amigos Não estão comigo E é maldor Alguns trancaviado E outros O crime levou E outros O crime levou Pega a visão Ó Vários menores Tá na vida louca Dando desgosto Pra sua coroa E no quarto Ela só ora Tô na minha correria E não tô à toa Enquanto cê tá roubando Traficando sua coroa Só chora Vários menores Tá na vida louca Dando desgosto Passou a coroa E no quarto Ela só ora Tô na minha correria E não tô à toa Enquanto cê tá roubando Traficando sua coroa Só chora De dez amigos Dois Progrediu na vida Mas três Infelizmente Não acharam a saída Os cinco Que sobraram Entrou No mundão da droga Mas Deus me deu talento Pra relatar nossa história Vários menores Tá na vida louca Dando desgosto Passou a coroa E no quarto Ela só ora Tô na minha correria E não tô à toa Enquanto cê tá roubando Traficando sua coroa Só chora O que que é isso? Fica moleque É isso né É a visão É isso que é lindo Caramba Da hora mano E pra quem não sabe Também nós temos umas letras Também que é pensante Sonho de liberdade Promessa de Deus Vale o que tem Companheira Então é da hora Ver que os moleques Tem uma visão Sempre de passar Uma instrução Pra quem tá ouvindo Isso é muito da hora Isso é muito da hora Moleque Deus abençoe vocês mesmo Continua assim E leia Leia Poesia Jornal Missão Escuta pai Que aí vocês vão encher A gente de vocês De informação Você acha que os caras Que encostam lá Naquelas batalhas lá Os caras não Dê com as instruções Então fio Tem que ir Tá ligado Acho que eles Estão vivendo esse momento Acho que eles não tem nem noção Do que que tá acontecendo agora É tipo eles Encontrar o Livinho Que é um cara que É referência pra tudo É não tem Então tipo assim Eu como Com o canto do rap Tipo assim Tem o Livinho Tem o Lan Eu acho que o Másco Pode falar o que eu vou falar aqui Queria eu Quando eu comecei a cantar rap Ver o Brau Pra você ver como que é Tipo Sentado do lado do Brau E o Brau passar uma visão Igual ele passou pros moleques Eles tão vivendo esse momento Mas também lá na frente Quando chegar na nossa cidade Eles vão Vão ter esse conhecimento E essa visão que ele passou Que nós não teve Tipo assim A gente começou Pô queria ter o Brau Aqui pra engoltar ali Puta mano Você é louco Passando essa visão Então pra eles que estão do funk É a mesma coisa Galera O Cruze falou do Brau Porque ele curte rap Livinho e funk Só pra galera não falar Já tão comparando Só não Porque meu seguidor é meu A gente tem que deixar certinho Tipo assim Porque eu sou do rap Então é o Brau Eles são do funk O Livinho O Lã Entendeu Então eles tão vivendo Uma parada assim Que eu mesmo queria viver Então com certeza O Márcio também queria Porque além Tá encontrando um cara Que ele Tipo uma referência Pra trocar uma ideia Assim E aprender a visão Logo de pequeno Porque a gente aprendeu na marra Porque a escola A escola do funk Não tem nenhuma faculdade Que nós vai encostar ali Vai ensinar a nós A ser MC É a rua É a vida É a vivência E tá ligado E cada um tem suas vertentes Digamos assim Vocês Vocês vêm nessa linhagem Tipo Quero cantar consciente Quero cantar umas músicas Da hora Levanta a bandeira do funk também Assim como eu Pega a visão Assim como eu Canto umas músicas De putaria De ousadia Que também não deixa de ser funk E é também pra rapaziada Que vai pro baile Vai curtir Mas isso não impede De nós ter um raciocínio Dentro de casa Lógico Que vai levar a vida De uma forma Que a gente veja O que tá certo E o que tá errado Entendeu Isso não Tipo Não me rebaixa Aos outros estilos Porque Nessa via de mão Eu já venho Com outras letras também Só que não estouram Tipo assim Porque as pessoas Gostam mais da minha Que sabem que eu faço muito bem Mas Tem uma música minha Que eu lanço assim De conseguir que as pessoas ouvem Os meus fãs mesmo Viraliza Tá ligado Tem uma música chamada Sonho de liberdade Todos os parceiros Me dão um salve Falar mano Satisfação de verdade Cachorro Ouvir essa música Porque tipo Falou que eu tava Querendo ouvir Conversou comigo De uma maneira diferente E tipo assim Muitas pessoas não sabem Então o que é da hora É vocês venderem isso Mas não se apega só nisso Se alguém fala Só canta com você Não Se der pra você Um papel na mão Falar Escreve no pagode Não se limita Que nem ele falou Faz um gospel Vai Tenta Tá ligado Isso nós vamos levar Pro marketing Vou até ver Alguma Qual que é a referência No gospel hoje Ah mano Ah de repente Se for do rap Eu gosto do Tiagão Do Alcubo São os caras Assim que eu gosto Então o Karp Que eu gosto pra caramba Leonardo Gonçalves Os caras É um mãozão O engraçado É tipo assim Que 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 Que